Olá, amigo mecânico, este é O Mecânico Responde, o quadro em que solucionamos as dúvidas que chegam até a redação da revista O Mecânico. Nós enviamos as perguntas de vocês para as fabricantes de autopeças, para as montadoras e para os nossos consultores técnicos e estas são algumas das respostas que chegaram para nós. Vamos à primeira dúvida, que é do Daniel Valente. É possível realizar reparo na parte hidráulica do módulo ABS? Estou com um módulo cuja válvula está travada. Bem, devido à enorme precisão mecânica, para ser desmontado, o ABS exige uma sala limpa com pressão positiva. Uma sujeirinha de nada pode travar uma válvula aberta ou fechada, o que pode implicar em falha. Por ser um sistema de segurança ativa, a gente não recomenda a operação, ok? A dúvida do Vinícius Souza. Eu tenho um Fiat Argo 2018 com Stop Start e a bateria dele está ruim. Gostaria de saber se eu colocar uma bateria comum. O carro vai deixar só de usar o Stop Start ou se pode danificar alguma outra coisa do carro. Ô Vinícius, os veículos com sistema Stop Start precisam utilizar baterias específicas dos tipos AGM ou EFB. Vai de acordo com cada aplicação. Essas baterias, elas são projetadas para suportar o desliga-liga constante dos veículos com esse tipo de recurso. Por isso, nós não recomendamos a mudança por baterias comuns. Beleza? Vamos para a próxima dúvida, que é do Claudio Roberto, que mandou pelo nosso site. Por que ninguém comenta sobre as linhas de cores nas molas? Gostaria de saber se essas cores cores são padrão nas molas ou se cada fabricante tem cores exclusivas, até porque algumas não têm as linhas de cores. As cores, elas são definidas por cada montadora. O número de pintas pode indicar se a mola apresentou rendimento acima ou abaixo do nominal. Varia de fabricante para fabricante e não existe uma norma que obrigue esse uso de codificação. Mas, sim, existe um acordo de cavalheiros entre os fabricantes, mas que nem sempre é respeitado. Por isso, não se fala muito sobre esse assunto. Ok? Vamos para a próxima dúvida, que é do Leandro José de Souza Bernardo. Quantos litros de capacidade tem o sistema de arrefecimento do Corsa Hatch 2010? Preciso colocar água junto ou só se coloca aditivo mesmo? Olha só, o manual do proprietário do veículo traz a proporção correta de aditivo e de água. São 5,4 litros de capacidade total do sistema, sendo que a proporção de aditivo deve ser de 35% a 50% no seu caso. Contudo, vale lembrar que o recomendado pelas fabricantes de peças para sistemas de arrefecimento é sempre utilizar água desmineralizada. Água normal de torneira somente em emergências. Ok? Mas, se você está com o carro parado aí na sua oficina e precisa de atendimento imediato, conheça o Mecânico Pro. O Mecânico Pro é uma ferramenta que te auxilia com as dúvidas no dia a dia da oficina com atendimento imediato de técnicos especializados da indústria. Tem um carro parado aí na oficina esperando saber qual o torque adequado ou esperando encontrar um esquema elétrico? Consulte o Mecânico Pro. E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe sua curtida e se inscreva no canal O Mecânico. Por enquanto é só pessoal, até a próxima!